São Paulo é uma das cidades mais conectadas do mundo. Faltava a população se conectar ao futuro da cidade. Por isso, desenvolvemos uma campanha convidando o cidadão a interagir no ambiente digital com uma das casas legislativas mais importantes do Brasil, a Câmara Municipal de São Paulo. E como o público-alvo era toda a população, as peças refletiram isso. Teve filme para a TV e internet, anúncio de jornal, posts para as redes sociais, peças de rádio e muito mais. Os resultados foram fantásticos. No Facebook e Instagram, a entrega de conteúdo foi 2.590% maior que no período anterior. Com mais de 5 milhões de pessoas alcançadas, mais de 200 mil cliques no conteúdo e quase 26 milhões de impactos nas timelines. E tem mais. A página da Câmara ganhou 3.180 novas curtidas. As impressões de vídeo na programática superaram a meta em 136%. E as visualizações do YouTube ficaram 198% acima do previsto. Com isso, conseguimos conectar milhões de pessoas às principais decisões da cidade. Gente que pode perguntar, sugerir, criticar, elogiar e discordar. Só não pode não participar.